No vídeo de hoje eu trago 15 ideias fundamentais de como crescer no YouTube Se você pôr essas dicas em prática, com certeza você terá ótimos resultados no seu canal E assim ele vai crescer mais rápido do que o esperado Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou Marcos Nicolino Isso mesmo pessoal, 15 dicas de como fazer o seu canal crescer em um tempo mais rápido Muitas pessoas postam vídeo no YouTube, mas de maneira errada E depois falam que não está tendo visualizações e nem ganho de inscrito em seus canais Porém para o seu canal crescer, existem vários fatores que tem que se levar em considerações Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal para estar recebendo vários conteúdos Como este de grande utilidade Então vamos para a primeira dica Então a dica de número 1 é o título do seu vídeo O título do seu vídeo é o principal elemento para que o seu vídeo seja encontrado nos mecanismos de busca do YouTube E para o seu vídeo ser encontrado pelo título, você tem que usar as palavras-chave relacionadas com o seu vídeo Mas usem palavras-chave como um grande número de pesquisa e uma baixa concorrência Isso ajuda no ranqueamento no YouTube para o seu vídeo na primeira página Segunda dica para crescer no YouTube A Thumbnail A Thumbnail é a famosa capa de vídeo do YouTube Ela tem que ser bem chamativa, que faz a pessoa sentir atraída em clicar em seu vídeo Gere um interesse na pessoa para quando ela bater os olhos na capa do seu vídeo Para fazer ela clicar no seu vídeo para assistir o seu vídeo Por isso a Thumbnail tem que ser bem chamativa Terceira dica é o SEO E você deve se estar perguntando o que é o SEO É quando você usa as palavras-chave em seu vídeo Por exemplo, se você está fazendo um bolo de chocolate Você vai dizer no início do vídeo assim No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um bolo de chocolate Rápido e fácil Gostaram da dica? Eu sei que gostou, né? Durante o vídeo você pode estar usando a palavra bolo A palavra chocolate Para ajudar no ranqueamento do seu vídeo Quando você posta um vídeo no YouTube O próprio YouTube cria a legenda para vocês Os algoritmos do YouTube, ele entende o que você fala Você tem que fazer o seu vídeo tipo falando para o algoritmo do YouTube Para ele te ajudar no ranqueamento do seu vídeo E no título você vai usar as palavras-chave do que se trata o seu vídeo E no exemplo anterior a gente usou a como fazer um bolo de chocolate rápido e fácil Mas lembre-se, use títulos de baixa concorrência Otimize o seu vídeo para que o seu vídeo seja encontrado na primeira página do YouTube mais facilmente Vamos para a dica de número 4 aí Que é a descrição do seu vídeo Descrição do seu vídeo é muito importante para o ranqueamento dentro da plataforma do YouTube Então faça uma descrição contando um pouco do seu vídeo Do que se trata o seu vídeo E o mais importante, repita o título na descrição do seu vídeo Na primeira linha ali você vai repetir o título do seu vídeo na descrição E vai te ajudar a crescer no YouTube Quinta dica aí A quinta dica é roteiros O roteiro também é muito importante Para você estar sabendo o que você vai dizer durante o vídeo Vídeo sem roteiro você trava diante da câmera Você gagueja Coisas que era para ser dito no começo do vídeo Você fala no final do vídeo Esquece tudo Vira aquela banana tudo Depois desse vídeo pronto Você lembra que tinha coisa que era para ser dito no seu vídeo E você acaba esquecendo E aí a pessoa que te assiste Não vai querer se inscrever no seu canal Porque você fez um conteúdo incompleto O seu conteúdo está pela metade E isso vai te impedir de crescer dentro do YouTube Então faça os roteiros de vocês Entenderam? Sexta dica é Frequências de dias e horários Para a postagem de seus vídeos A frequência de dias e de horários Também ajuda com o crescimento do seu canal Meus vídeos mesmo são postados duas vezes por semana Na segunda-feira e na quinta-feira E esses são os dias que eu consigo postar Por isso que você tem que determinar um dia da semana O horário que você vai postar seu vídeo Para que o seu público já costume Com os horários dos dias que você posta um vídeo Por isso tem que ter a frequência de horário E também o tempo que você tem Para dedicar aos vídeos que você produz Porque não adianta você postar vídeo todo dia Tem um vídeo de má qualidade Tem uma má qualidade Nem que posta uma vez por semana Mas faça um vídeo com qualidade Que isso ajuda no crescimento do seu canal Sétima dica E a sétima dica é Responda os comentários Se você recebe comentários no seu vídeo Então você tem que correr lá Já responder Que isso ajuda a criar um vínculo Com a pessoa que comentou Isso você pode até converter Essa pessoa em inscrito Isso ajuda muito com o crescimento do seu canal também Para vocês que estão ligados nessa dica Se ainda não se inscreveu no canal Já clica ali no inscreva-se Para estar ajudando com o crescimento do canal E bora para mais dicas de como crescer no YouTube Dica de número 8 Compartilhe seu canal com amigos e parentes Compartilhe seu canal Divulgue para parentes, para amigos Peça para eles te ajudar com o crescimento E isso com certeza vai te ajudar no começo do seu canal Dica de número 9 Compartilhe seus vídeos nas redes sociais Divulgue seu vídeo em grupos de Facebook Mais vídeos relacionados com o grupo Por exemplo Um vídeo de como fazer arroz Você vai estar divulgando no grupo do Facebook Grupo de culinária Grupo de gastronomia Grupo de receita Mas veja se o grupo é público e permite links Grupo permitir não tem problema nenhum Em compartilhar Mas não vai entrar em 50 grupos aí E postar seu link Lá que vai dar como em Espanha O Facebook vai acabar te bloqueando Então poste 10 grupos Hoje, 10 grupos amanhã Seu vídeo vai compartilhando Assim a pessoa que clicar no seu link Assistir o seu vídeo E ela gostar do seu conteúdo Com certeza ela vai se inscrever no seu canal E outra ideia também É você compartilhar em grupo de WhatsApp O seu vídeo também E isso ajuda com o crescimento do seu canal E vamos para a dica de número 10 Tenha o seu perfil mais completo possível Seu perfil no YouTube é um elemento fundamental Para as pessoas te encontrarem Então preencha o máximo de informação possível do seu canal Para quando as pessoas procurar pelo seu canal No mecanismo de busca Ele irá aparecer mais facilmente Dica de número 11 Edite o seu vídeo A edição é uma das coisas fundamentais Que você tem que fazer no seu vídeo Sabemos que ninguém é perfeito em fazer vídeos longos sem errar Sem dar aquela gaguejada, aquele branco na cabeça Então para o seu vídeo ficar mais profissional possível Edite os seus vídeos Você pode, não precisa ter um computador Não precisa ter um notebook Pelo próprio celular você consegue fazer isso E eu vou deixar aqui em cima também E vou deixar na descrição O link de outro vídeo Que eu mostro alguns aplicativos de edições de vídeo Vou deixar aqui no card E vou deixar aqui na descrição Mas não sai desse vídeo agora Espera, aceste até o final Que tem mais dicas da hora para vocês Quando acabar o vídeo Vocês cliquem no link da descrição Então por isso é muito importante editar seus vídeos Nem que seja coisa mínima Aqueles 5 segundos que você ficou sem falar Aquele branco que deu na cabeça Você pega, corta, tira fora essa parte E vamos para a dica de número 12 Faça chamada para ação Chamada para ação é a hora mais importante Que você tem que fazer no seu vídeo Que é a hora que você chama as pessoas Para se inscrever no seu canal Deixar aquele like, aquele comentário Ou até mesmo chamando para clicar no seu link Para levar para outro site Ou para outro vídeo E isso você não pode esquecer Isso aí é fundamental Para você estar ganhando inscrito no seu canal Então em algum momento do vídeo Pelo menos 3 vezes no vídeo Você tem que pedir para a pessoa se inscrever no seu canal No começo do vídeo No meio e no final Sempre é bom você pedir para as pessoas se inscrever E para você estar fazendo essa chamada para ação Você tem que dar um motivo para a pessoa Por que ela vai se inscrever no seu canal Você não vai simplesmente falar Se inscreve aí e pronto Você tem que dar um motivo Se inscreve no meu canal Eu posto conteúdo Isso e disso e disso E você pode gostar Você tem que usar a imaginação Para converter essa pessoa Que está assistindo em inscritos Dica de número 13 Use tags relacionadas As tags ajudam as pessoas A encontrarem seu vídeo No momento da pesquisa Então é sempre bom usar as tags relacionadas Com seu vídeo Dica de número 14 Use telas finais nos seus vídeos Telas finais é quando seu vídeo está acabando E mostra aqueles quadradinhos no final do seu vídeo Você pode estar indicando o vídeo Indicando a playlist Ou deixando o botão de inscreva-se Você pode estar escolhendo No momento que você vai Publicar o seu vídeo na plataforma Você pode estar configurando essa opção aí De telas finais Do que você quer mostrar no final do seu vídeo E sempre bom usar as ferramentas Que o YouTube oferece para vocês Última dica de número 15 Cards interativos O card interativo Ele ajuda muito a levar as pessoas Para outro vídeo seu Que você indicou Ou levar para uma playlist E assim as pessoas Vai conhecendo mais Os seus trabalhos Os seus conteúdos E eles gostando Com certeza vão se inscrever no seu canal Se você gostou desse vídeo Já se inscreva no canal Para você estar recebendo conteúdo Como este Que você acabou de assistir E toda segunda e quinta-feira Eu posto vídeos Que são no seu interesse E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo